Que é importante comer frutas, legumes, manter uma alimentação saudável e boa higiene é importante, a gente já sabe. Mas é preciso reforçar isso para as crianças sempre. Foi com essa ideia de conscientização que a NutriPlus, empresa responsável pela alimentação escolar, está promovendo uma peça de teatro com o tema Educação Alimentar Nutricional. A história é uma releitura do livro Amanda no País das Vitaminas, escrita por Leonardo Mendes Cardoso. Então é uma menina que não se alimenta bem e por isso não tem um bom aprendizado e ela vai parar no País das Vitaminas. Ela cai dentro da gaveta da geladeira e cai nesse País das Vitaminas. E lá ela aprende a ter uma alimentação melhor, ela aprende a necessidade disso e ela quer voltar para casa e ela depende dessa boa alimentação. A Nádia narra toda a história da Amanda com a ajuda de alguns fantoches. Além disso, algumas músicas educativas também animam as crianças. Eu gostei da parte que eu não fui encontrando, que eu gostei muito da maçã, que eu gosto muito. No final da história, a Amanda chega num castelo e conhece a rainha, que na verdade é a merendeira, e ela ganhou vida e está aqui do meu lado. Gente, essa é a Rosa, ela é a merendeira mais antiga aqui da escola. E eu queria saber da senhora, Rosa, o que tem essa história de tão importante que a senhora é a rainha, né? É, faz muito tempo que eu estou nessa área, né? Faz 29 anos que eu estou na cozinha. Eu acho muito importante sobre a alimentação, sobre a saladinha, que de vezes eles não querem, a gente fala, come a saladinha, né? E a sobremesa também, que são as frutas, né? Cada dia é abacaxi, um dia é laranja, outro dia é muito importante para eles, né? A primeira escola que recebeu a peça foi a Francisca Lucinda Bueno, mas já tem apresentações marcadas para outras escolas municipais até agosto. A Cláudia é responsável pela coordenação do setor de alimentação escolar e reforça a importância desse teatro para as crianças. Nossa alimentação, ela é bem saudável, nosso cardápio é in natura, contendo frutas diariamente no cardápio, mais verduras, saladas, para a gente poder pregar a educação alimentar e nutricional nas escolas. O teatro é muito importante porque ele vai pregar exatamente o nosso cardápio, que é a alimentação saudável. Então, é o consumo de frutas, verduras, legumes, para ter as fontes de vitaminas, que é o tema do teatro, e mais a higienização das mãos, escovação de dentes, para complementar toda essa parte da alimentação. No final, a Amanda, o Super Nutri, a merendeira e até a Bactéria interagiram bastante com as crianças que se divertiram, dançaram, cantaram e saíram com mais aprendizado sobre a alimentação saudável e higienização. O Otávio quis até deixar um recado importante. Aqui, não pode esquecer de escovar o dente. Para a Nádia, que é a contadora da história, a sensação é de dever cumprido, já que eles aprendem tudo direitinho. A preocupação delas, depois do teatro, de me procurar e de dizer não, eu vou lavar as minhas mãos, porque a gente enfatiza muito isso, a lavar as mãos, a escovação de dente, o banho e, sobretudo, a boa alimentação. E a questão da bactéria que aparece na história fica bem exemplificada para elas. Então, a preocupação que elas têm após a história de me dizer que vai escovar os dentes, que vai lavar as mãos, então, eu acredito que eles aprendem direitinho. E aí E aí E aí